Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Ok, faltam uns 7 minutinhos por aí pra chegar finalmente a revelação do que a gente vai ter nessa semana. Se vai ser um festival, se vai ser um normal banner, qual temática vai ser do festival ou do normal banner. Collab não vai ser, eu acredito que não vai ser Collab, por conta que eles não fizeram nenhum tipo de teaser. E pelo menos Collab sempre tem teaser, tipo dia 3, dia 2 e dia 1. Agora, com os personagens festivais, eles não fizeram isso com o Golter UR, né? Então, querendo ou não, o Golter UR quebrou esse padrão aí de teaser. Então, tem a possibilidade de ser festival, como também tem a possibilidade de ser, de repente, um normal banner. Igual foi ano passado, inclusive. Inclusive, ano passado foi o Tier, né? Que ele adicionou... Adicionou a última memória da IGDRAZIL. Então, assim, eu tô pra festival ou pra normal banner, né? A gente vai descobrir daqui uns minutinhos o que vai ser. Mas, enfim, vou esperar passar os minutinhos aqui pra gente descobrir o que vai ser. Já volto. Ok, 10 segundos aqui pra revelação do que vai ser o tema da live. Só esperar aqui, 10 minutinhos... 10 segundinhos. Vamos ver aí o que a Netmar Bonus reserva. Postas, posts. Atualizou? Atualizou, tá aqui então. 7 segundos atrás. O que que é? Transmissão decidida. Poxa, eles não colocaram... 7 pragas? Nossa, vai ser então... Desastres. Desastres. Porém, eles não detalham aqui se vai ser festival ou... Se vai ser festival ou não, né? Mas, provavelmente, vai ser um daqueles personagens que eu já fiz vazamento pra vocês, inclusive. Lá no começo do ano, cara, tem vazamento do desastre. Cadê aqui? Que tem dois vazamentos relacionados ao desastre. O primeiro deles é em relação a Subinac, que é essa aqui. E tem também... Eu acho que nesse vídeo mesmo eu mostro aqui o outro vazamento. Aqui, tem aqui. Então, de quanto foi esse vídeo? Esse... Cinco meses atrás, meu Deus do céu. Vídeo muito antigo. Então, o que que a gente tem vazado aqui dos desastres? A gente tem a Subinac e tem essa Citri aqui. Que, no caso, é essa pessoa aqui da esquerda. Então, o update daqui vai ser alguma coisa relacionada aos desastres, né? Agora, vamos ver se vai ser festival ou não. Bom, eu acho que não vai ser festival, tá, galera? Porque... Por que não? Por que não? Eu só acho que não. Porque, sei lá, tipo, os desastres são muito deixados de lado, né? Então, eu não acho que eles vão fazer festival aqui dos desastres nessa altura do campeonato. Eu acho que eles sempre falam quando é festival, né? Deixa eu pegar aqui. É, não tem nada dizendo que é relacionado a festival ou não. Então, o que que vai ter nessa live aqui? Vai ter o novo boneco do desastre, que deve ser, sei lá... Talvez a Subinac, talvez a Citri, talvez uma Lilia Despertada. Tipo, nova, nova Lilia Despertada, né? Com a graçazinha. Isso é um negócio que eu acho que é bem certeiro que vai ter, tá? Esse novo personagem aí, muito provavelmente, vai ter... Essas graçazinhas azuis aqui, tá? Então, graça aqui da Roxy, graça do Tira, é bem provável que esse personagem aí vai ter uma dessas paradinhas aqui. Até porque influencia o pessoal a caixar pro 6 barra 6, porque faz uma diferença do cacete, né? No personagem também, na associação. Mas, sinceramente, cara... Eu acho que vai ser... Eu não vou fazer live disso. Eu acho que vai ser bem meme. Bem meme. Vai ser o quê? O que que vai ter nessa live? Vai ter aquele quiz. Vai ter uma pequena mostrinha do modo história. E o novo personagem. Eu, particularmente, até acho mais hype o Sagnarok do que os desastres. Só que, cara, não dá. A live deles é muito ruim. É muito enrolada. Então, o máximo que vai ter aqui é resumo da live, né? Então, se você não quiser perder uma hora da sua vida, não se preocupe. Eu vou resumir a live em 10 minutos. E com todos os conteúdos mostrados durante a live. E também vou fazer a cobertura do patch notes, por causa que na live... Eles não cobrem o conteúdo do update inteiro. Por incrível que pareça. Eles ficam uma hora ali. Pra resumir o bagulho de 10 minutos. E tem mais coisa do patch notes também que eles deixam de fora, infelizmente. Inclusive, deixa eu até ver o que que teve na última live deles. Só pra gente ter uma noção do que a gente pode esperar. Isso aqui, com certeza, vai estar retornando. Ou um evento muito parecido vai estar retornando aqui. Novo artefato padrão. Essas skins aqui também devem estar retornando, tá? Essas skins da Lilia, da Valente e da Easton. Com certeza deve estar voltando essas paradinhas. Aqui, eu lembro que eles deram esse ticket. Que se você gastasse 900 de diamantes, você conseguia esse ticket. E você conseguia pegar um personagem SSR da sua escolha. E nele tinha o Freir. Então, pô, pode ser que a gente tenha algum tipo de coisa gratuito também. Aqui. Ah, aqui era o conteúdo do ticket. Dava pra selecionar qualquer uma das facilitadoras. O Freir e a Brunilda também. Então, é bem provável que a gente deve ter alguma coisa, sim. Aqui no desastre. Só que, obviamente, voltado aos desastres, eu imagino, né? Então, talvez com os sazonais dessa vez. Porque a gente já teve isso no começo do ano e não tinha os sazonais. E mais aqui. Aqui é o evento de 1º de abril. Não vai estar voltando isso aqui. Modo história, padrão, vai ter também. Ah, esse aqui eles estavam explicando como é que funciona a graçazinha da Roxy, né? Tinha relíquias? É, pois é. Vai ter relíquias esse final de mês, né? Não boto muito hype em relíquias. Porque, ultimamente, as relíquias estão bem inúteis no geral. A maioria delas só serve pra CC Box. Mas, assim... Talvez do Galande. Relíquia do Galande, né? Já que ele tem o LR e ele tá parado até agora. Então, pelo amor de Deus, relíquia pro Galande. E, quem sabe, pro Tyr? Relíquia pro Tyr? Quem sabe? Talvez pro Tristan? Não sei. Mas é uma das minhas apostas aí pra relíquia desse... Desse coisa. Scanor também eu diria que é uma opção. Scanor, o ultimate aqui. Acho que ainda... Não que é meio cedo, mas é que acabou de lançar o R, né? Tem mais aqui que a gente pode esperar dessa live, hein? Melhoria de jogo? Isso, às vezes, tem. Às vezes, não tem. Às vezes, é super irrelevante. Às vezes, é um negócio mais visual. Obviamente, o novo personagem do desastre, né? Isso é óbvio que vai ter. Aqui vai ser eu jogar esses PVP, as skins... Ah, uma coisa também. A gente deve ter skin do Scanor, tá? Skin de Rank Pass aqui do Scanor. Do Scanor UR. Labirinto não deve chegar também aqui. Eu acho que o Labirinto só deve chegar daqui umas duas semanas ainda. Provavelmente, na segunda parte dessa comemoração dos desastres. O que mais aqui? Ah, e vai ter esse... Provavelmente, vai ter um novo boss aqui também. Desse boss aqui de eventinho padrão que tem todo o bagulho de desastre. Então, é isso. Eu já fiz um resumo da live aí. Pra quem tá com muita ansiedade do que esperar dessa live aqui deles. Basicamente, é isso que vai ter, tá ligado? Eventinho, recursos, provavelmente, personagem de graça. Um boss novo aqui, né? Um boss novo sendo, obviamente, um novo personagem. Mas, é meio que isso. Sinceramente, legal. Legal que eles quebraram a expectativa da maioria do pessoal, né? De ser desastre e não Ragnarok. E até porque os desastres estavam paradão, né? Os desastres, a última vez que eles tiveram uma atualização decente, né? Obviamente, foi 30 de março de 2023. Depois disso, eles não tiveram mais nenhum tipo de atualização decente. Só boneco meme. É, né? Camila meme. E mais aqui do desastre que foi minimamente interessante. A rox vermelha, ok. Tim tapa-buraco. MKvalente também foi um tapa-buraco, né? Por causa que eles não conseguiam fazer outro boneco. Mas, enfim, ela é ok, pelo menos. É. Enfim. Mas, é bem que isso. Tomara que o boneco novo aí seja bom, cara. Tomara que ele seja bom. E, aliás, possivelmente mais um buff para os humanos, tá? Possivelmente mais um buff para os humanos vindo aí com essa subináquia. Na real, ela pode ser desconhecida também, né? É. Ela pode ser desconhecida também. Eu não sei se ela é humana ou desconhecida. Mas, os desastres são humanos. Então, ela também vai ser humano? Não sei. Quem leu aí a história me diz aí se ela vai ser humano ou desconhecido, mas... Enfim. Ou ela vai ser de suporte desconhecido ou de humano. Um dos dois. Mas, é isso, então. Espero que seja uma comemoração decente. E, acho que não vai ser festival. Deve ser no Hall of Banner, né? Menos mal, né? Bem menos mal.